Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu tô aqui diante de um Corolla 2020 XAI, onde eu fiz um vídeo especial mostrando tudo que você pode fazer com a multimídia desse carro, pra lá de consagrado e que você que tem ele pode não utilizar todas as vantagens que ele tem. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Luiz Intermediações e hoje nós estamos dentro de um Toyota Corolla 2020. É isso aí, esse carro aqui semi-novo, deixa eu ver a quilometragem dele aqui pra você se apaixonar. Apenas 19 mil quilômetros rodados, então se você tá procurando um semi-novo carro de Elite, um carro excelente, incrível, com o qual você irá se apaixonar, venha na Luiz Intermediações, faça seu contato aí pelo 24 30 25 62 85 e surpreenda-se com os melhores particulares, semi-novos e também carro zero quilômetro. É isso aí, a Luiz Intermediações é a solução completa, automotiva e definitiva pra você. Lembrando que eu sou o seu corretor, ok? Então bora lá pra gente já chegar diretamente na nossa central multimídia aqui, Toyota Play, né? De 8 polegadas. Vamos lá? Então, primeira coisa que eu quero te mostrar é exatamente os botões laterais, que são guias rápidos pra você chegar na informação sem ter a necessidade de ficar dando voltas, ok? Então, de cara, clicou no Home, olha só como ele aparece, ele vai exatamente pros locais onde você definir, né? Você vai observar aqui que você vai ter aqui em cima informação de consumo, né? O computador de bordo, aqui seria o telefone e na direita seria a sua rádio, tá? A sua parte de som. Clicando em menu, você tem as opções, tá vendo? Olha só que legal. Aqui ele tem exatamente todas as opções e nós vamos iniciar pela configuração, mas vou terminar primeiro os botões aqui de discagem rápida, tá? Terminando aqui essa parte de menu, você tem um áudio que ele vai diretamente para a opção onde você seleciona as fontes, né? De onde você vai ouvir. Eu vou passar de uma a uma com vocês, tá? Segura aí que a gente vai ver cada uma delas com profundidade. E aqui tem a opção de Info, que é exatamente o seu computador de bordo espelhado na multimídia, tá? Além disso, aqui no botão é o Power, exatamente onde define o volume, né? E você liga e desliga a sua central multimídia também, tá? E muta o áudio. E aqui nessa parte, onde tem o CH do Channel, você vê que tem uma setinha pra direita, né? Então quando você está ali em áudio, quando você for passar a sua rádio, ó, ou de repente a música estiver ouvindo, clicou no CH lá, ele está mudando automaticamente para as rádios pré-marcadas ali, né? Clicou aqui no track, ele volta. Clicando em fone, você tem as opções de todos os aparelhos ali e eu vou remover alguns aqui pra você ver como que remove, como é bem simples, tá? E clicando em apps, você tem a opção de Smart Device Link, é isso aí, da Toyota, que é onde você vai baixar um aplicativo pra proteger só alguns deles, pra que você não esbarre no telefone, isso não troque a sua atenção. Mas eu vou deixar um outro vídeo dentro da playlist mostrando exatamente como funciona isso, ok? Aqui embaixo o Tune Scroll é exatamente aquele que você vai virar aqui manualmente, você vai decidir a sua rádio ali, ó, tá vendo? Como é que eu estou mexendo e ela está alterando, ok? Bora lá então? Então vamos começar pela parte de configurações pra que você realmente vai personalizar toda a sua central multimídia. Cliquei em menu, opção de configurações. Vamos lá? Cliquei aqui a primeira opção, no geral, nós fomos pro relógio. Então é sempre GMT-3, o daqui do Brasil. O horário de verão, por enquanto, está extinto, né? No nosso país e também tem um ajuste automático por GPS. Vamos deixar isso aqui ligado? Que na hora que ele tiver o contato, viu que ele já alterou a hora pra hora certinha ali? Então você já consegue fazer isso quando ele pega a conexão de algum celular, né? Então ele já faz essa conexão. Outro ponto aqui, ó, é o formato 24 horas. Olha só, ele foi pra 10h24 e ele tem 10am ou pm, tá? E o horário de verão, ele altera exatamente no período solstício ali pra colocar uma hora a mais no seu carro. Quando não tiver, você deixa no desligado, como tá aqui. Voltando mais um, idioma. Você tem a opção de três idiomas aí. Espanhol, inglês e português. Português. Clicou, olha só. Cliquei aqui no espanhol e, ó lá, ele já alterou todinho, ó. Teléfono. Cliquei no inglês, ele já alterou todinho também. Vamos permanecer com ele no português até o final do vídeo. Clicando aqui em definições de projeção. O que que é isso? Essa central multimídia, a Toyota Play, ela tem o espelhamento do telefone aqui diretamente na multimídia, onde você vai espelhar o seu GPS, que é até o que eu, inclusive, te indico pra que você venha utilizar sempre. Por quê? Você tem uma facilidade muito maior de conseguir espelhar, de atualizar, né, o seu GPS pra você não cair em furadas onde você estiver andando. Então, você deixou ligado o Apple CarPlay, significa que assim que você conectar o USB diretamente na multimídia, o que que vai acontecer? Ele vai espelhar a tela ali pra você. Pegaram? Luiz, e se eu deixar desligado, né, conforme tá o Android Auto ali? Muito simples. Ele só vai carregar o telefone. Ele vai ignorar a parte de espelhamento e vai carregar o telefone e vai continuar usando o Bluetooth normalmente. Pegaram? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Quero saber exatamente se os nossos vídeos estão sendo bons o suficiente pra que tirem todas, mas todas as suas dúvidas mesmo e clareiem suas ideias, ok? Vamos deixar ligado aqui o Android Auto também, porque senão, né, essa briga aí de iPhone com o Android, né, muito grande, mas não vamos entrar nessa pilha neste momento, tá? E depois você põe aqui pra mim, nos comentários aí, qual a sua marca de telefone preferida aí e como que é a visualização, qual que você prefere, se é do Android Auto ou do Apple CarPlay, né, que a disposição deles na tela são diferentes. Se você ainda não viu nenhum dos dois funcionando, só digitar aí no YouTube, Luiz Intermediações Android Auto ou então Luiz Intermediações Apple CarPlay, ok? Fora isso, clicou aqui em personalizar a tela, olha que legal. Vocês viram na hora que a gente entrou no menu lá, vou clicar aqui de novo, ó, cliquei em Home, tá vendo aqui, ó, os três divisões, você tem como alterar isso. Como assim, Luiz? Cliquei em Menu, cliquei em Configurações, cliquei em Personalizar a Tela Inicial. Você tem aquelas quatro opções ali, ó, opção Eco, Áudio, Telefone e Relógio. E você pode mudar o layout. Então como é que funciona, ó? Vamos colocar o relógio aqui na parte maior, né? Olha lá, alterei, cliquei no relógio e alterei. Não, mas eu não quero relógio aqui, quero relógio no lugar do telefone. Beleza, o telefone foi para o lugar do relógio, pegaram? E o que é o layout? Quando você clica nele, você tem essas quatro opções. A parte grande para a esquerda ou para a direita, ou sem a parte grande e as quatro aparecendo ao mesmo tempo, ou então duas grandes, pegaram? É isso aí, clicou nessa opção aqui, olha o que vai acontecer, Áudio e Eco. Quando você clica ali, olha só, somente as duas aparecem, beleza? Então, você define aí, eu achei interessante essa opção aqui com quatro, ó. Vamos ver como é que ficaria. Mudar o layout, as quatro. Olha só, todas as informações na tela em um só momento, tá vendo? Muito legal. Clicando agora em menu, configurações, depois da parte personalização de tela, nós temos o bip. Eu não sei se você está ouvindo aí, mas está tocando um bipzinho aí toda hora que eu teclo aqui. E qual a razão que eu te aconselho a deixar isso ligado? É que você vai ter a segurança que a central multimídia percebeu e sentiu o seu toque. Sem isso, você pode estar apertando, faz barulho nenhum, você não sabe se foi confirmado ou não, ok? Além disso, tem a definição do tema. Como assim, Luiz? É exatamente o que você vai definir a cor, né, de toda a sua central. Olha, vamos colocar vermelhinha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha como é que ficou. Ficou meio rosa, né? Ficou um rosa aí, diferente. Ó, tem um fundo preto com escrito azul, tem um fundo branco com azul escuro e o fundo branco com azul claro. E aí? Qual que você gostou, hein? Escreve aqui pra mim. Eu vou permanecer no anterior, que eu achei um pouco mais elegante, ok? Coloca nos comentários pra ver se você concorda com o mesmo que o meu. Além disso, você tem a opção aqui embaixo da unidade de medida. Você pode fazer a medição, né, igual normalmente carros europeus ou então americanos, eles vêm ali exatamente com um litro a cada 100 quilômetros. Então a conta que você tem que fazer na hora que você vê na tela é o quê? Aquele número que tá ali, você vai dividir 100 por ele, pra saber qual quilometragem por litro que o carro tá fazendo. Então, por exemplo, você tá andando no carro, ele tá litro a cada 100 quilômetros e ele tá aparecendo 10. Você tá assim, caramba, meu carro tá fazendo 10 por litro. A conta vai bater porque 100 dividido por 10 vai dar 10. Só que pra ele fazer 20, o que que tem que fazer? Ele tem que estar 5. Então quanto menor o número, maior a autonomia e eficiência do seu carro. Pegou? 100 dividido por 5 vai dar 20. Pegaram? Aí o carro vai tá fazendo 20 por litro. Quanto que seria 15? 7,5. Pegaram? É isso aí. Então, a cada quilômetro por litro, que é o mais comum que nós usamos aqui, você mantém ela clicada, que aí todas as informações vão vir assim. Além disso, você tem a opção aqui de excluir histórico, né? Então é uma coisa meio esquisita, porque você não digita tantos caracteres assim, mas ela tá aí e, assim, você define a hora que você vai limpar todas as informações que você já digitou no teclado. Isso vai ser útil, talvez, na hora de você utilizar o navegador, alguma coisa assim, mas, assim, esse carro, ele não tem um navegador nativo, tá? Então você vai perceber de cara aí que não tem, consigo ver muita utilidade pra essa função. Você tem também a opção de memorizar o histórico do teclado, então se você tem o costume de zerar ou excluir todo aquele histórico, você pode vir aqui e deixar o histórico dele desligado, que aí você não precisa ficar limpando. Pegou? Animação. O que é a animação? Quando você clica em um botão pra poder alterar a visibilidade dele, ao invés dele ser aquela forma opaca e direta, ele demora e ele esmaece, né? Então vamos ver, ó. Aqui, ó. Cliquei aqui, tá vendo? Fui pra telefone, beleza. Essa aqui é o formato com animação. Vamos desligar a animação? Ó. Olha lá, ele vai reto, ó. Olha só. Ele perde aquela pegada onde ele demorava um pouquinho pra poder migrar de um pro outro, tá vendo? Que ele vai mais lento, primeiro arrasta a base, depois ele passa, ele perde isso. Ele vai direto ao ponto. E aí? Como é que você prefere, hein? Põe nos comentários aqui que eu quero conversar com você. É, animação vamos deixar ligado, que eu pelo menos acho interessante. E aqui, excluir dados pessoais. Então o que é isso? Quando você conecta um telefone ali, a base, a agenda, atualmente vai diretamente pro carro. Então quando você vender o seu carro semi-novo, exclui tudo. Ou então pegar um carro desse, exclui tudo, se não tiver a central do jeito que você imagina. Manda pro seu amigo o vídeo da Luiz Intermediações pra ele personalizar o carro dele. Que eu acredito que ele vai ter um conforto muito maior e vai conseguir deixar do jeito que ele gostaria. Ok? E aí você limpa todos os dados pessoais pra ninguém ter acesso. Atualização do software. É exatamente quando você tiver conectado ao Wi-Fi, você vai conseguir baixar pra atualizar a central multimídia. Informações do software. É que na hora que você for na concessionária e talvez tenha algum multimídia que precise de recall, tem os dados da sua multimídia ali. Então também do software. Às vezes alguma atualização que corrompeu algum tipo de dado. A partir disso eles vão saber. Nível de sensibilidade do interruptor. Então o que é isso? Quanto mais próximo você chega ali, ele já aperta. Você pode deixar isso mais lento ou mais forte. Tá vendo aqui? Coloquei no 1. Você viu? Vamos botar no 3 aqui agora pra você perceber a diferença. Nenhuma. Mas você que percebe alguma coisa aí diferente disso na hora que estiver usando, me informa. Mas na pegada é isso. Ao invés de você pressionar devagarzinho e ele perceber, é você que vai decidir exatamente essa sensibilidade. Clicou ou esbarrou, chegou perto, ele vai e já dispara. Ok? Vamos pro próximo? Bluetooth. Então é aqui que a gente vai realmente limpar diversos aparelhos aqui, conforme eu tinha combinado com vocês. Então ó, quando você vem aqui, clicou em adicionar um novo dispositivo. É exatamente onde ele vai fazer a conexão com o telefone, remover dispositivos e definições detalhadas. Olha o que que é isso. Alimentação pelo Bluetooth. Ligada ou desligada. Se você desligar, você não vai fazer nenhum tipo de conexão. Quando você chegar com o carro, ele não vai ter como estar em contato com a multimídia. Pegaram? Então isso aqui sempre tem que permanecer ligado. Outro ponto. Olha lá, definições preferidas. Olha que legal. Você pode ter o telefone principal do carro, porque ele pode observar os dois chegaram no veículo. Ele vai conectar com, buscando aqui no exemplo, o iPhone do Jair Júnior. Informação do sistema, mesmo esquema, pra você entender. Você pode alterar o nome do sistema. Você pode alterar o código PIN do sistema, que é o nome da central multimídia. Vamos fazer isso pra vocês entenderem? Olha só. Car multimídia. Apaguei tudo. Vamos colocar Luiz. Olha. Luiz. Ok. Olha lá. Luiz. Taran. Vamos trocar a senha. Em vez de 000, quero 1234. Ok? 1234. Dei o ok. Olha lá. Isso aqui virou um monte de zero. Deixa eu apagar esse monte de zero aqui. Olha. 1, 2, 3, 4. Foi. Pegaram? Então ali tem o Mac, o endereço do Bluetooth. Também tem a exibição do estado do telefone, né? Que também vai ser ali a bateria e tudo. Você consegue observar aqui em cima. E exibir o estado do player de áudio. Gostei. Quero que tudo isso seja informado. E os perfis suportados. E aqui também os... Como é que fala? As extensões de cada um dos arquivos. Bem legal, né? Vamos excluir lá um aplicativo. Quer ver? Vamos excluir lá um telefone. Vamos zerar tudo. Clicando aqui em dispositivo registrado, você pode escolher a opção remover. Olha só. Cliquei aqui. Qual que eu vou remover? Vou remover o iPhone de Luiz. Foi. Ah, vou remover mais um. Vamos remover. O iPhone de João também. Vou remover. Clicar em remover. iPhone de João. Tá vendo? iPhone de João também. E aqui, o que você pode? Definições preferidas do dispositivo. É aquela mesma função. Mas você tem essa outra aqui do lado. Onde ele mostra ali as opções do que você teria de cada modelo. Vamos dar uma limpada aqui. Limpei esse. Remover mais um aqui. Ó. Bem rapidinho para a gente ver aqui. Como que se remove tudo. E como que ele vai ficar limpinho e zerado daqui a pouco. É isso aí. Chique. Terminou essa parte. A gente vai voltar aqui para a opção de áudio. Então o que que é isso? Você tem a opção comum e FM. Vamos ver o que é cada uma delas. Olha só. Opção comum. Mostrar capa. Isso simplesmente é o momento qual você, quando você coloca alguma coisa, de repente no Bluetooth, o que que você pode ter? Você já viu as capas que às vezes aparecem no Spotify? Ela vai vir e vai espelhar aqui na tela. Já viu a capa também que aparece, que é recebido de rádio, é em FM? FM também vai estar liberado para aparecer. Na outra opção de FM, olha que legal. Texto de rádio. Então o que que é isso? Já viu quando tem uma música e aparece, ou então o nome da rádio, ele tem um nome, igual o que eu já ouvi falar, melodia, vibe, e às vezes aparece ali o som do céu, alguma coisa assim, ou um texto da música. As rádios podem aproveitar para fazer isso, podem aproveitar para fazer isso e você, se deixar essa opção ligada, ele vai migrando e mudando para você, para você ficar informado sobre a rádio. Mais uma opção aqui, telefone, é exatamente onde você vai conectar, como eu limpei todos os que tinham, é só você clicar em sim, conectar com aquela sua central multimídia ali, com a identificação que você define e com a senha, conectou, é só alegria. Depois disso, a gente tem a opção de voz. Então, indo para o próximo item, chegamos aqui no ponto de voz, onde você define, onde você aumenta e reduz o volume dela, ok? Passando mais um, chegando aqui na parte de veículo e personalização dele, olha só que legal, definições de travas das portas. Clicou nele, olha a quantidade de opções que tem aqui, eu vou te explicar cada uma delas. A primeira, trava automática sensível à velocidade. Já viu aqueles carros que você consegue marcar ali que a partir de 15 km por hora, ele trava as portas, é isso aí, é exatamente isso que vai acontecer se você deixar essa opção ligada. Outro ponto, trava automática por mudança desde P. O que que é isso? Na hora que você tirou o câmbio do P, ele vai travar as portas, independente da velocidade. Bem legal também, a mais quem tem criança aí para ficar bem atento, né? Destravamento automático por mudança para P. Então, imagina que você estacionou, o que você vai fazer depois? Sai do carro, né? Só que isso aqui eu acho interessante você ficar um pouco ligado, porque você pode ser abordado, né? Porque a pessoa de fora às vezes fica atento, não sei. Mas na hora que colocar no P, destravar as portas, principalmente você que para na garagem de casa, é muito bom, né? Porque é menos um trabalho, menos um clique para você apertar aí, ok? O último ali, destravamento automático pela porta do motorista. Então, o que que é isso? Você abriu a porta do motorista, todas as demais abrem. E aí? O que que você acha, hein? Você anda muito sozinho ou você anda acompanhado no carro? Para quem anda sozinho, eu te aconselho a desligar isso aqui. Por quê? Quando você entra ali, outra pessoa pode entrar na outra porta. Você mantendo aquilo ali desligado, abriu a sua, nenhuma outra abre, ok? Outro item, pressionar duas vezes o controle remoto para destravar. O que que você acha interessante? Uma vez ou duas? Aí é contigo. Outro ponto, selecionar portas para destravar, que é o que eu acabei de falar, olha lá. Todas as portas ou somente a porta do motorista? Só que aí você tem que lembrar, se você botar só a porta do motorista, você vai abrir e vai apertar o botão para destravar, tá? Então, você costuma andar muito sozinho, eu te aconselho de deixar isso somente a porta do motorista, tá? Outro ponto, sistema de entrada e início inteligente. Então, o que que é isso? Quando o seu telefone se aproximar da central multimídia, ele automaticamente irá iniciar, você não vai ter necessidade de fazer mais itens. Na hora que chegar perto, ele já vai conectar e vai botar para rodar, tá? Luzes de resposta de trava e destrava. Apertou no botão da chave canivete, vai piscar ou você não quer nenhum tipo de informação luminosa que você trancou ou abriu o seu carro? Ah, aí é contigo, né? Se você não quiser chamar atenção, beleza. Mas é uma segurança, né? Quando você aperta, o carro não responde. É igual o beep aqui da central multimídia que eu falei para você deixar ligado. Põe aqui nos comentários se você não deixa ligada essa função. Estou curioso para entender a razão de por que não, ok? Outro ponto ali, ó, volume de resposta da trava. Você consegue definir o volume que vai fazer barulho, né? Eu lembro que a Renegade, melhor, a Renegade não, a Compass, o pessoal reclamava muito disso. Falava assim, como que eu faço para baixar o barulho da trava dela? Que ela fazia, ela pra, pé, ela dava um barulho muito alto. O legal é que a Toyota pensou em você, tá vendo? Ela quer poupar os seus ouvidos. Então, se o local não é tão barulhento, você consegue ajustar aí e reduzir o barulho da trava, ok? Vamos para mais um? Opa, aqui a gente já concluiu tudo. Definições da climatização. Olha que legal. Modo de ar-condicionado automático, ligado ou desligado. Eu não sabia nem que tinha forma de desligar isso, tá? E também tem um modo de ventilação eficaz. O que é isso? Ele vai dar uma maneira de não colocar para gelar tão forte ou ter uma ventilação. ventilação excessiva, eficaz no sentido também de você economizar combustível com ele, ok? Próximo ponto, definição de luzes, sensibilidade do sensor de luz. Então, o que é isso? Tem que estar muito escuro para você ter a sensibilidade para ele acender automaticamente os faróis, pegou? Então, você pode deixar aqui a sensibilidade do sensor de luz negativa ou então positiva. Deixar com que ele responda o quanto antes, tá? E o desligamento automático das luzes internas tem de 15 segundos a 30 segundos e até mesmo você pode deixar isso desligado, ok? Bora para mais uma? Wi-Fi. É isso aí, ó. Chegou aqui no Wi-Fi. Alimentação ligada, né? Para que você venha a ter a conexão aí da sua Wi-Fi automaticamente, juntamente com o seu celular, isso também vai funcionar. Então, o Miracast, se você não colocar agora aí luzes intermediações Miracast, você vai ver como que eu fiz para funcionar. O legal do Miracast é que ele realmente espelha a tela do seu telefone. Então, eu consegui, inclusive, assistir vídeos no YouTube interligando aqui a central. Ah, legal, né? Próximo ponto aqui, o Smart Device Link, conforme eu falei com você, vou deixar isso no outro vídeo, na playlist do Toyota Corolla e também da Hilux SRX, ok? Bora para mais uma? Vamos lá, chegamos aqui. Agora, depois do menu, que nós já passamos aqui por cada um deles, já passamos na parte de configuração, vamos à parte de informação. Olha que legal, terminamos ali a configuração, a informação é exatamente o que vai comparar todas as suas viagens, né? Para falar qual a qualidade delas. E você vai notar, olha que legal, agora, ele está dando aqui, que é o último retorno que teve, né? A última vez que o carro andou, deu 8.9 km por litro, né? Então, isso foi na cidade, mas normalmente isso aqui tem várias pilhas, onde ele vai colocar, inclusive, tem algumas marcas, você põe o troféu, né? Da sua melhor viagem. E aqui, ó, clicou, você tem a informação da viagem, olha só. Velocidade média, por que ele está assim? Porque a gente está com o carro ligado, parado, dentro da loja aqui, fazendo vídeo para vocês. O alcance de cruzeiro, o que é isso? Com a quantidade de consumo que tem feito a média, ele está dizendo para você que você tem 24 km com a quantidade de combustível na média que você tem feito de km por litro, pegaram? Outro ponto, velocidade média, né? Porque eu não tenho muita razão para utilizar isso, se você souber, coloca aqui nos comentários para mim. E o tempo decorrido após o início. Desde quando eu liguei o carro, tem 38 minutos que eu estou aqui dentro fazendo vídeo para vocês aí com alegria, tá? No lado direito, o que ele vai ter? O tempo da viagem e o consumo da viagem, pegou? Então ele vai colocar assim, ó, agora, tem aqui, ó, de 0 a 5 minutos foi esse consumo. De 5 a 10 minutos foi esse consumo e ele vai te mostrando para você relembrar qual é a melhor forma para você dirigir. E do lado direito aqui é o consumo imediato e atual da viagem, tá? Aqui tem um histórico, né, que você pode chegar, clicou em limpar, ele vai zerar. Você pode atualizar a sua viagem e na informação dela você tem a possibilidade de limpar também. Olha lá. Chique? Vamos para mais um? Chegamos aqui no menu, informação. Agora vamos para a parte de aplicativo, que é exatamente o Smart Device Link, que eu já falei com vocês que eu vou deixar no próximo vídeo. Aqui tem a opção de telefone, né, onde a gente está vendo ali que não há dispositivos Bluetooth registrados que nós limpamos juntos. E também tem a opção de áudio para finalizar com chave de ouro. Olha que legal. Clicando aqui, você tem a fonte, né, de onde vai vir o áudio e o vídeo do seu carro aí. Deixa eu clicar aqui. Então, se você quiser ouvir o USB, por que ele está marcado dessa maneira? Porque simplesmente não tem nada conectado ali no USB. Pegaram? Então, se você quiser ouvir a M, clicou aqui, FM. Deixa eu voltar. FM, clicou para cá. Quer usar o Bluetooth? Você volta ali, clica o Bluetooth. Você vai definir a origem do som que vai estar no seu carro. Pegaram? Por isso que é a fonte. E aqui, para reordenar, é para simplesmente você colocar um para frente e outro para trás aqui, né? Por exemplo, vamos botar o Miracast em primeiro lugar. Chegou para cá, trocou. É isso. Tá? Pré-definições também. Olha que interessante. Aqui são exatamente as rádios que você definiu. Então, como que faz? Ó, estou virando aqui, ó. E você está chegando diretamente nas pré-definições. Estão observando? Então, o que eu posso fazer, ó? Colocar dois lances, né? Cada um com seis rádios para poder gravar e exatamente trabalhar nas pré-definições. Mas, quando você tem aqui a lista de emissoras, ó, que isso aqui ele procura sozinho, você pode pegar e clicar, ó, diretamente aqui, ó, 91, 88.7, tá vendo? E você, quando chegar lá na tela e está 88.7, não está aqui, ok? Então, apertou, segurou, olha lá, ó, ele registrou o 88.7, tá vendo? E lembra que eu deixei ligada aquela opção de aparecer a rádio, tudo o que aparece para ela? Então, estava ali, ó, líder de audiência. Se estivesse desligado, não teria aquela opção habilitada para você. Lista de emissoras, são todos aí que ele conseguiu encontrar no scanner. Aqui tem a parte do manual, ó, tá vendo? Legal que ele lembra um radinho das antigas, né? E se você clicar em scan, ele vai procurar todas as rádios da região. Clicando na parte de opções, o texto da rádio apareceu mais uma vez ali para você ligar e desligar de forma mais rápida. E aqui temos a parte de som, onde você vai definir agudos, médios e graves do seu carro. Olha só, cliquei aqui, botou para cá, vai ficar mais agudo. E você aí que é um baita de um DJ, você pode regular certinho do jeito que você deseja aí a sua central multimídia, beleza? Ó, chegou até aqui, isso. E agora tem o fader e o balance. O que é isso? O D para a direita, o E é para a esquerda. Aqui no nosso canal, como a Luiz Intermediações é uma comunidade do bem, uma pessoa colocou que quando estava levando o filho no conforto, lá atrás na cadeirinha, o que é que ele fez? Colocou o som só na frente do motorista. Como que ele fez isso, Luiz? Ó, você vem aqui, ó, dianteiro, esquerdo. Tá vendo a bolinha azul ali? Ela vai direcionar o som, então ela vai desligando as demais caixas. Legal, né? Então, ó, clicou aqui, ó, chegou aqui, ó, para você resetar, deixou no centro que todas as caixas vão trabalhar de forma homogênea. Aham! Agora vamos mais um? Chegamos até aqui, voltamos, nivelador de som automático. O que é isso? Devido ao barulho do pneu no chão e também do vento, no retrovisor, no para-choque, na grade, tudo, o que que acontece? O barulho externo vai ficando cada vez mais alto. Então, ao invés de você ter que toda hora subindo e abaixando o som com suas próprias mãos, você pode botar o seu carro para fazer isso. E aqui ele define o nivelador de volume, se você quer ele alto, médio ou baixo. Então, vamos colocar alto aqui para ele ajustar de forma bem rápida, ok? Cadê aqui? Vamos lá, fechei aqui. Isso, é isso aí. Vamos olhar mais uma vez. Menu, pam, 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 é isso aí. Concluímos. Ah, tem uma mais opção aqui, ó. Exibição, vamos lá? Exibição. O que que tem ali a opção? Apagar tela. Tem pessoas que gostam de simplesmente usar a tela preta na hora que estiver andando com o veículo. Clicou, ele apaga tudo. Para voltar, você clica mais uma vez em um botão de discagem rápida que ele retorna. Clicou em exibição aqui, você tem a opção geral que exatamente ele vai te mostrar aqui onde você vai regular o brilho, tá vendo? Da sua central multimídia e também o contraste dela. Olha só, é isso. E você vai notar que além dessa opção, você tem a opção da câmera para poder corrigi-la. Vamos ver que interessante, ó. Vou colocar aqui a ré para vocês verem. Coloquei. E aí você tem a opção aqui, ó, de alterar como que vai aparecer o desenho. Tá vendo que legal? E também a câmera que vai ser exibida. Você prefere ela assim, que ela abre mais, ou nessa aqui, que ela é só centralizada. Só para vocês terem ideia, ó, aqui tem um HB20, ó, não está aparecendo a porta dele, certo? Então, cliquei aqui, ó, abriu bem além para você ter uma visão maior, mas ele dá uma achatada como se fosse um 16x9. Chique, decide aí qual que você acha mais interessante, que inclusive você pode deixar ele limpo, ó, sem absolutamente nada. E escreve para a gente aqui nos comentários o formato que você mais gosta de usar. Combinado? E aí, o que você achou do nosso vídeo? Fizemos com todo carinho, porque amamos te servir com excelência. O que eu quero deixar bem claro para você é que todos os vídeos nós temos aqui disponível oportunidade de você conhecer ainda mais sobre o mercado de automóveis e tomar a sua decisão de acordo com aquilo que você espera de verdade de cada carro. Então, inscreva-se no nosso canal e, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, familiares e também aqueles que possuem um carro como esse. Não deixe de aproveitar a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com alguém. Te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Valeu!